Nenhuma divergência em relação à tempestividade. O relator vai prosseguir? Posso prosseguir. Por favor. Bom, quanto ao mérito da causa, senhor presidente, entendo que ele esteja maduro para ser analisado desde logo. Aqui eu proponho, portanto, que adotemos esse entendimento na forma do artigo 1013, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, tendo em vista que os elementos objetivos reveladores de fraude à cota de gênero do artigo 10, parágrafo 3º da Lei nº 9.504, são, neste caso aqui, em controvérsios. Este Tribunal Superior, no julgamento do agravo regimental em recurso especial eleitoral número 06651, em que V. Exª foi designado relator, em 30 de 6 de 2022, fixou esta orientação de ser suficiente para a comprovação do propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota para a candidatura de femininas, como sabemos, a conjunção de três circunstâncias incontroversas, 1. Obtenção de votação zerada ou ínfima, 2. Ausência de movimentação financeira relevante ou prestação de contas zerada ou padronizada, e 3. Inexistência de atos efetivos de campanha. No caso, a votação ínfima das candidatas Marielza Paiva da Silva, 6 votos, Ana Shirley e Cunha da Silvia, 1 voto, e apresentação de prestação de contas zerada por ambas, além de serem informações públicas, não foram refutadas pelo partido hora recorrido na sua contestação. Assim, constatada, como de fato se constata, a presença das circunstâncias fixadas pela jurisprudência do tribunal, que é, no caso, a saber a votação gerada, ausência em movimentação financeira, entendo aqui que se impõe, sim, o reconhecimento, desde logo, da fraude e a cota de gênero. Por isso, senhor presidente, eu estou, no meu voto, dando provimento ao agravo e ao recurso especial para julgar procedentes dos pedidos formulados na AIM, a fim de afastar a multa aplicada pelo TRE com base no 275, parágrafo 6 do Código Eleitoral, decretar a nulidade dos votos recebidos pelo PL Municipal nas eleições proporcionais de 2020, de Bragança, Pará, e caçar o respectivo DRAP e, por consequência, o diploma dos candidatos ali vinculados, bem como determinar o recálculo dos conscientes eleitoral e partidário. E o acordo não deve ser imediatamente executado, independentemente da publicação. Senhor presidente, é o meu voto. Agradeço. O ministro relator, há alguma divergência? Não. O tribunal, por unanimidade, entendeu tempestivo o recurso interposto e também, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a fraude e a cota de gênero, nós temos o voto do relator. Último caso.